Não dá pra falar não, galera, ó Olha aqui, a rodovia, não sei, acho que é a BR-430, é assim, entendeu? Tamo junto aí, tamo nessa plaquinha aí, ó Indicando, olha, a placa Almoarama 27, 156, celulares Tamo junto aí, são os pais Vamos lá sim, não suave aqui, ó Eu vou pra falar daqui Uuuh Tá, добрado, hum, tá Tá bom, eu quero ver Olha aí, tá bom Tonto narei ativa! Galera, molequeira, o нас furto é essaquiagem! Quem deve ficar se feche dela te senha距a. Vou me encher de nhibe drogas! Essa é onda! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.